O seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã, mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belfort Rojo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando, chovinha o caralho, choveu pra caralho aqui em Belfort Rojo, seu filho da puta. Tu acha que eu vou sair de Belfort Rojo com água no joelho pra ir pra Botafogo encher saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando, vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha, vai tudo pra casa do caralho, filho da puta. Eu não vou sair de Belfort Rojo pra encher saco de farinha na chuva não, babaco. E te falo mais, seu Armando, pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor português, filho da puta. Vai tomar no cu. 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 Obrigado.